Os 10 melhores alimentos para construir músculos Saudações! Hoje, vou compartilhar com você os alimentos que eu consumi e que contribuíram enormemente para os ganhos musculares que tenho hoje. Mas lembre-se, para realmente obter resultados sólidos, é essencial estar comprometido não apenas com o treino, mas também com a nutrição adequada. Por isso, convido você a se inscrever no nosso canal para receber mais dicas exclusivas sobre alimentação e exercícios para construir músculos de forma eficaz. Não perca essa oportunidade de transformar o seu corpo. Então, clique no botão de inscrição agora mesmo, deixe seu like e vamos descobrir juntos os melhores alimentos para alcançar seus objetivos. Número 1 – Peito de frango O frango não poderia ficar de fora dessa lista. 100 gramas de peito de frango sem pele e sem osso contém cerca de 31 gramas de proteína. O frango é rico em vitaminas do complexo B, como a niacina e vitamina B6, que são especialmente benéficas para pessoas ativas. Essas vitaminas ajudam o corpo a funcionar de forma ideal durante os treinos, maximizando o ganho muscular. Por fim, o frango é rico em selênio, um poderoso mineral que protege as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres gerados pelo exercício físico. Número 2 – Ovos Outro exemplo clássico de alimentos para ganho de massa muscular são os ovos. Versáteis e baratos, eles são uma das melhores fontes de proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais. O aminoácido leucina, em particular, é essencial para a recuperação muscular após o exercício. Os ovos são ricos em colina, boas gorduras e várias vitaminas, que auxiliam no alcance de seus objetivos de condicionamento físico. Número 3 – Laticínios Os laticínios são uma fonte de proteína que pode ser incluída em uma dieta voltada para a construção muscular. Produtos como o leite, queijo e iogurte contêm uma combinação de proteínas de alta qualidade, carboidratos, vitaminas e minerais. A proteína encontrada nos laticínios, como a caseína e o soro do leite, é conhecida por sua capacidade de promover a síntese proteica e contribuir para o crescimento muscular. Os laticínios também são uma fonte de cálcio, importante para a saúde óssea e contração muscular adequada. No entanto, é importante escolher opções com baixo teor de gordura para limitar o consumo de gorduras saturadas. Laticínios como o leite desnatado, queijo cottage e iogurte grego com baixo teor de gordura, podem ser opções saudáveis para incluir na dieta de quem busca ganho muscular. Número 4 – Nozes e sementes Duas ótimas fontes de proteínas à base de plantas, carboidratos e gorduras saudáveis são as nozes e sementes. Por exemplo, amendoins têm uma quantidade maior de leucina do que muitos outros produtos vegetais. Eles são uma excelente maneira de obter algumas calorias extras se você está com dificuldades para ganhar peso. Quanto às sementes, um representante importante para a saúde e manutenção muscular são as sementes de abóbora. Elas são ricas em vitamina K, que desempenham um papel na manutenção e recuperação muscular, além de contribuir para a saúde óssea. Número 5 – Carne magra Se você é fã de carne, experimente a carne magra. Esse alimento possui altos níveis de zinco, um nutriente crucial para a produção de testosterona. E você sabe muito bem o quão importante hormônio masculino é em termos de crescimento e recuperação muscular. A carne contém uma combinação de vitaminas B, creatina e aminoácidos, todos essenciais para a construção muscular. Escolha cortes mais magros de carne para minimizar o consumo de gorduras saturadas. A carne proveniente de animais alimentados com capim é uma escolha incrível, pois possui um teor mais elevado de certos nutrientes, além de menos calorias. Número 6 – Feijões Existem muitos tipos diferentes de feijões, sendo os mais populares o feijão preto, o feijão branco e o feijão vermelho. Todos os três são ricos em proteínas e uma excelente fonte de leucina, um aminoácido utilizado pelos músculos para fornecer energia durante os exercícios. Os feijões são ricos em vitaminas, minerais e fibras, e possuem baixo teor de gordura. Eles são econômicos, então você não precisará se preocupar em gastar muito para adicioná-los à sua dieta regular. Número 7 – Tofu O tofu é feito a partir do leite de soja e é uma opção notável para substituir a carne. É um alimento básico nas dietas vegetarianas e veganas, devido ao seu ótimo perfil de nutrientes e versatilidade. Uma porção de meia xícara de tofu cru contém 10 gramas de proteína. É rico em cálcio e ferro, que promovem o crescimento muscular. O cálcio é necessário para o bom funcionamento dos músculos e saúde óssea, enquanto o ferro é essencial para a distribuição de oxigênio nas células musculares. O tofu é uma fonte incrível de nutrientes para a construção muscular, embora nem todos apreciem o seu sabor. Uma opção de proteína vegetal mais palatável é a número 8. Número 8 – Kinoa A quinoa é a rainha entre os alimentos de origem vegetal, pois é um dos poucos alimentos vegetais que oferecem todos os 9 aminoácidos essenciais. Ela possui uma infinidade de nutrientes, como carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais. A quinoa também é uma fonte de proteína de alta qualidade, o que a torna uma excelente opção para a construção muscular. Ela pode ser consumida como acompanhamento, adicionada a saladas, sopas ou até mesmo transformada em hambúrgueres vegetarianos. Número 9 – Aveia A aveia é um verdadeiro tesouro quando se trata de ganho de massa muscular. Além de ser rica em fibras que auxiliam na digestão e no funcionamento do intestino, ela também é uma fonte de carboidratos complexos que fornecem energia duradoura para os treinos e intensos. A aveia contém uma boa quantidade de proteínas vegetais, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio, essenciais para o desenvolvimento muscular. Seja consumida como mingau no café da manhã ou adicionada a shakes e receitas saudáveis. A aveia é uma aliada poderosa para alcançar seus objetivos de ganho de massa muscular. Número 10 – Peixe Os peixes são uma excelente fonte de proteína magra, além de serem ricos em ácidos graxos ômega 3, que são benéficos para a saúde cardiovascular e anti-inflamatória. Dentre os peixes, o salmão é particularmente destacado por ser rico em proteínas, ômega 3 e vitamina D. Esses nutrientes ajudam na recuperação muscular, redução da inflamação e fortalecimento dos ossos. Outras opções saudáveis de peixes incluem atum, truta, sardinha e linguado. Certifique-se de escolher peixes frescos e de qualidade para obter os melhores benefícios nutricionais. Uma alimentação adequada é fundamental para alcançar seus objetivos de construção muscular. Os alimentos mencionados anteriormente, como frango, ovos, aveia, quinoa e peixe, são apenas alguns exemplos de opções saudáveis e ricas em nutrientes. E você, quais são os seus alimentos favoritos para a construção muscular? Compartilhe suas dicas e experiências nos comentários abaixo. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre nutrição e exercícios para construir músculos. Um grande abraço e até a próxima!